The day we met, frozen my head Amigos e amigas, no caminho da tradução de hoje Traz a canção Atoncerias, de Christina Perri É uma canção do ano de 2011, que foi tema do filme Crepúsculo É uma canção própria para cerimônias de casamento, para celebrações Narra a questão de você se apaixonar, você esperar o tempo certo A pessoa certa, embora o eu higo nessa canção fique apreensivo Mas ela de fato sabe que aquela pessoa que está à sua frente é a pessoa ideal Por isso, Atoncerias, o melhor Mil anos, vou te amar como um ano, vou estar com você É uma canção que nos leva a refletir sobre a importância de amar Por isso, vamos juntos viajar No meio da tradução O dia em que nos conhecemos Congelada Eu prendi a respiração Desde o início, eu sabia que encontrei uma casa para o meu coração Batidas rápidas Cores E promessas Como ser corajoso Como posso amar Quando eu estou com medo de cair Mas vendo você sozinho, todas as minhas dúvidas De repente Vão embora De alguma forma De alguma forma Um passo mais perto Morrido Morrido Eu tenho morrido Eu tenho morrido todos os dias Esperando por você, meu amor Não tenha medo Eu tenho te amado por mil anos E vou te amar por mais mil O tempo para a beleza em tudo o que ela é Eu serei corajoso Eu não deixarei nada tirar na minha frente Cada Respira Respiração Toda hora Tem caminhado para isso Um passo mais perto Morrido Morrido Eu tenho morrido todos os dias Esperando por você, meu amor Não tenha medo Eu tenho te amado por mil anos E vou te amar por mais mil E vou te amar por mais mil Atendendo a pedidos Caminhos da tradução Um passo mais perto Um passo mais perto Morrido Eu tenho morrido todos os dias Esperando por você, meu amor Não tenha medo Eu tenho te amado por mil anos E vou te amar por mais mil E o tempo todo Acreditei que te encontraria O tempo trouxe o seu coração Para mim Eu tenho te amado por mil anos E eu vou te amar por mais mil E eu vou te amar por mais mil